Bom, eu vou tentar gravar caso tenha um latido no fundo, é o cachorro do vizinho, não quer parar de latir, não sei por qual motivo eu não quer parar mas nesse vídeo eu literalmente vou falar de forma escancarada, mas eu não só vou falar, eu vou provar, tá bom? e vou te mostrar como lá é bem lucrativo, como esse lugar que eu vou te mostrar aqui que você pode ganhar dinheiro como afiliado fazer suas vendas tranquilamente lá, vou te mostrar como que ele é lucrativo e tem muito afiliado que não começa por lá pensando que lá é muito difícil, pensando que precisa aparecer, já vou adiantando, não precisa 100% aparecer na verdade nem precisa aparecer para poder vender por lá, tem como vender sem aparecer por lá eu já ganhei muita grana desse local, tá bom? através de outros projetos também, tem um projeto que eu mostro, inclusive vou mostrar aqui, mas tem outros projetos lá qual não aparecem como Cleiton Medellar e mesmo assim eu ganho dinheiro, tá bom? literalmente o que você vai aprender nesse vídeo, que eu vou te falar o melhor lugar para você ganhar dinheiro pela internet é considerado a mina de ouro da internet, porque a partir do momento com o afiliado, qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro na internet domina esse local, mano, essa pessoa consegue sim ganhar dinheiro de fato, ganhar dinheiro de verdade, tá bom? ganhar dinheiro com infoprodutos, ganhar dinheiro de outras formas também calma que eu vou te explicar aqui alguns pontos a mais com que vai fazer com que vala, vala, loga vala com que vale a pena você começar lá para fazer vendas eu vou te mostrar aqui no materialzinho que eu criei pronto, eu separei aqui o material, já já vou revelar esse local aqui, tá bom? não só vou revelar, mas vou te falar algumas coisinhas só que antes eu preciso te dar um recado muito importante talvez você não saiba e eu estou aqui para te falar porque eu acho que você não saiba porque você não foi lá ainda mas se você é o de paraquedas no meu canal, o primeiro link na descrição tem uma aula totalmente grátis, tá bom? onde literalmente eu vou ensinar você a fazer a sua primeira venda sem aparecer e você que tem somente um celular então se você tem somente um celular e quer fazer vendas sem estar aparecendo no primeiro link na descrição, tá bom? e antes que eu apresente o conteúdo da melhor forma você sabe que eu sempre explico da melhor forma possível aqui para que você possa entender então como parabéns, eu mereço, pode falar a verdade eu sei que eu mereço, deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal não só por isso, porque você fazendo isso você não só ajuda o canal a crescer mais mas você ajuda outros afiliados também que querem fazer o marketing digital dar certo que é ganhar dinheiro por internet então se você quer ganhar dinheiro por internet, seja inscrito nesse canal que eu estou postando vídeo de segunda a sexta-feira tem dias que a gente fica sem postar mas eu sempre tento seguir a reta, semanas seguidas aí postar vídeo de segunda a sexta-feira, tá bom? seja inscrito aqui no canal vamos lá, outra coisa a primeira coisa que esse local vai te ajudar por conta disso que ele é um dos melhores locais para ganhar dinheiro por internet então se você quer ganhar dinheiro por internet, olha lá eu vou falar cinco coisinhas, tá bom? ele te permite, tá bom? ele pode te permitir inclusive o português está incrível aqui, né? vou até apagar aqui ele permite vendas no piloto automático então você lá, aplicou estratégias por lá dependendo da estratégia, é claro tudo na vida tem que ter constância mas você sempre aplicando lá você consegue vender no automático como assim? eu mesmo, eu tenho duas fontes de vendas lá agora eu estou alimentando só uma que é a minha principal mas eu, de boa, estava me trazendo resultado e isso é para longo prazo também eu vou explicar o porquê eu vou provar calma que a gente vai chegar lá e eu vou te mostrar os mínimos detalhes para você entender melhor segunda coisa diversas formas de vender com afiliado lá existe mais de uma estratégia que você pode aplicar lá dentro sim, mais de uma existe diversas estratégias tem como ficar citando diversas e diversas aqui só que eu não vou citar agora, tá bom? terceira coisa longo prazo vendas a curto e longo prazo eu vou usar uma experiência verdadeira que aconteceu comigo Clayson Almeida eu, Clayson Almeida tinha me afiliado de um produto e tinha aplicado essa estratégia algumas vezes nesse local para fazer vendas em curto prazo eu consegui fazer as minhas primeiras vendas lá e eu falei a estratégia está funcionando só que eu já aplicava a estratégia que era a minha estratégia principal que me trazia mais resultados e a que eu mais gostava e eu quis focar nela eu vou falar isso aqui no vídeo também e a de cá eu parei de alimentar durante média de 8 meses sem alimentar essa daqui essa daqui ficou me gerando o resultado eu já mostrei isso nos vídeos passados inclusive quem é mais antigo aqui do canal já sabe de que lugar que é esse e não vale a pena nesse exato momento pausa o vídeo coloca aqui no comentário que local é esse que você acha que eu estou falando de ganhar de internet? comenta aqui que local é esse tá bom? se você não sabe que local é esse ainda deixe seu comentário assim nos comentários eu vou ganhar dinheiro online porque quem comentar que vai ganhar dinheiro online vai fazer a primeira venda ao sair do vídeo é verdade eu fiquei sabendo e o pessoal falou não sei se falou a verdade mas custa nada comenta aí que a gente vai saber se você vai ganhar dinheiro na internet tá bom? outra coisa tem como vender por lá sem aparecer e tem como ganhar dinheiro sem fazer vendas também tem mais de uma forma de ganhar dinheiro tá bom? simplesmente eu vou falar o local do local que é mais uma vez quebrar alguns tabus aqui tem gente que precisa aqui pra você ganhar dinheiro lá você precisa dar as caras você precisa fazer inúmeras estratégias não inclusive eu estou falando aqui de vendas pela internet vendas na internet lá dentro você consegue vender muito rápido vai depender muito da estratégia que você aplica de forma correta tá? mas por incrível que pareça esse local é o YouTube não na moral o YouTube tá bom? quem já entende sobre marketing sabe da potência que é um canal no YouTube sabe do poder que é um canal no YouTube só que eu não estou fã aqui de canais tem como você vender inclusive lá sem ter canal e tem como você fazer vendas por lá sem ter canal sem aparecer existem diversas estratégias tá bom? eu vou começar a setar algumas estratégias aqui vou te mostrar na prática pra que você possa entender e pra que talvez você queira ganhar dinheiro lá depois lembrando mais uma vez você não precisa aparecer você não precisa estar investindo pra ganhar dinheiro lá dentro não precisa investir em nenhum real e você consegue vender também sem ter um próprio canal no YouTube e eu vou te apresentar essas formas aqui e vou falar também qual que foi a outra forma que me gerou resultado sem que eu alimentasse aquele local primeira estratégia pra você ter resultado lá a estratégia de vídeo review ou seja eu posso simplesmente vir em uma conta da Hotmart aqui tá bom? pegar os produtos que estão em alta eu já falei mais sobre essa estratégia mas eu vou te reforçar e vou te mostrar que tem pessoas ganhando dinheiro com isso sem estar aparecendo vou simplesmente pegar um produto tipo esse produto aqui que está em alta ele está a 150 graus eu posso vir copiar esse produto aqui copiar um produto não, copiar um nome do produto não tem como copiar um produto não né até é pecado fazer isso aí bora aqui no YouTube bora jogar aqui o nome do produto e vou saber se ele funciona bora saber se ele funciona automaticamente você vai encontrar inúmeros 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 vídeos falando do produto tá bom? esse aqui foi dois anos atrás tem mais de duas mil visualizações e inclusive esse aí dá resultado ó tem um vídeo aqui de um ano atrás tem mil visualizações tem vídeos vídeos que com dez visualizações dá resultado tá? pra qualquer produto que eu posso fazer isso eu posso fazer isso de qualquer plataforma é tanto que o nome dessa estratégia é vídeo review é tanto que deixa eu pegar mais um produto aqui pra você entender melhor eu vou pegar um produto que não tem nada a ver com ganhar dinheiro com a internet aqui eu vou pegar esse receitas para secar aqui pra que eu possa usar como exemplo e o que que acontece você vai ver que tem vídeos aqui desse produto que a pessoa não aparece ou seja ela simplesmente foi lá de forma muito simples filmou uma página venda do produto ó esse aqui ó basicamente ele fez isso teve mil visualizações que teve muita venda e eu vou explicar porque que com poucas visualizações você tem muita venda que eu vou te direcionar como que você faz isso ó esse aqui ó um ano atrás trezentas e poucas vios pode ter vendido também por que que o fábio que vende? a estratégia que eu tinha aplicado que tava me trazendo resultado eu fiquei oito meses sem alimentar ele mesmo se eu fazia vendas era vídeo review era de um produto de score tá bom? ou seja apliquei uma face só pra aquele produto coloquei lá no YouTube num canal review um canal onde não precisa aparecer como Clayson Almed naquele canal e simplesmente eu tinha vendas com menos de cem visualizações porque os meus vídeos foram entre os primeiros por que que eu comecei a vender antes de cem visualizações? eu comecei a vender antes das cem visualizações porque não é qualquer pessoa que ah acordei hoje eu vou pesquisar sobre se aquele produto funciona não são pessoas que querem comprar ela viu alguma nos patrocinado viu em algum influenciador falando ela viu que funciona o que que ela fez ela foi lá pesquisar no YouTube se realmente funciona chegando lá ela encontrava um vídeo onde simplesmente mostrava a parte de vendas mostrava algum tipo e assistia então de 10 visualizações são 10 pessoas que tem interesse de comprar aquele produto então essa estratégia funciona muito até que tem um vídeo no canal de como ganhar 200 a 500 reais por dia onde eu falo sobre essa estratégia mais a fundo e esse vídeo vai estar aqui na descrição tá bom? mas sabe que tem como você ganhar dinheiro com o YouTube sem ter um canal no YouTube também vou falar sobre essa estratégia aqui já já também mas vou novamente mostrar o material aqui que eu criei e vale a pena lembrar que eu falei que permite você vender no automático ou seja vamos pegar aqui novamente a estratégia de vídeo review se você postar um vídeo review lá ele vai ficar lá pra sempre ou seja vai ficar 10 anos lá e esse vídeo tá lá as pessoas clicarem elas vão assistir e as pessoas vão comprar tá bom? e vai trazer diversas formas de vender como afiliado por quê? tem como você fazer a estratégia de vídeo review pra ganhar dinheiro tem outra forma também que eu vou mostrar aqui já já pra ganhar dinheiro com isso e outra coisa como eu falei é longo prazo ou seja longo e curto prazo se você fazer de forma correta você pode vender rápido mas se você não vender rápido ao longo prazo você vai vendendo e todas as vezes que você grava um vídeo review coloca alguma coisa no YouTube voltado a ganhar dinheiro com a internet você coloca um novo funcionário só que existe é tanto que eu vou te mostrar aqui deixa eu desocultar tudo aqui pra que você entenda por sequência ó existe essas formas aqui de você ganhar dinheiro primeira forma é vídeo review segunda forma é short do YouTube é tanto que eu tô aqui no meu canal inclusive ó se você não é inscrito nesse canal você tá comentando um erro muito grave tá bom? mas se a gente vem aqui ó tem short eu já ensinei você a fazer vendas com short ou seja basicamente é o que? é uma função do próprio YouTube que permite atingir mais realizações em curto tempo ou seja dá muita views e se você fazer um short de jeitinho estratégico ou seja fazer um review pequeno num short pra YouTube fazendo uma indicação de isca digital de um produto pra fazer mais vendas é uma coisa que funciona muito eu vou deixar aqui como vender com short de YouTube um vídeo meu aqui na descrição também que é uma forma muito inteligente de ganhar dinheiro e uma forma muito rápida ou seja você upa vídeos lá dentro e vende outra coisa também é influenciadores mas eu escrevi errado é patrocinadores se você tem um canal vamos supor que você tem um canal review de emagrecimento você pode vender mais de um produto lá dentro e além do mais se você deixar número de contato ou email de contato as pessoas vão entrar em contato com você querendo pagar você pra você publicar um link dela lá dentro pra você publicar um vídeo review dela lá dentro isso acontece muito comigo muita gente tá? ó vou falar a verdade se eu quiser assistir um canal de vídeo de aplicativos que paga essas coisas eu tinha enchido porque toda semana tinha gente me chamando tá? pra poder ver quanto que eu cobrava pra postar um vídeo meu dentro do meu canal pra falar do site deles e tal e meu foco não era esse meu foco é realmente ajudar as pessoas a ganhar dinheiro de forma correta ganhar dinheiro fazendo vendas pela internet esse é meu foco tá bom? mas basicamente tem essa forma aí e Clayson qual que é a forma de ganhar dinheiro com o YouTube sem ter um canal? lembra que eu te falei aqui dos patrocinadores das pessoas que ficam me chamando aí pra poder patrocinar um vídeo meu pra poder ganhar dinheiro esse vídeo aqui mesmo patrocinar pra ninguém eu tô gravando pra te ajudar então assim lembra dessas pessoas? você pode ser uma pessoa desse tipo ou seja eu vejo uma mulher que fala sobre culinária eu quero vender um curso de culinária eu vou na Hotmart encontro um curso de culinária na Hotmart ou na Eduzo ou na qualquer plataforma fala com ela grava um vídeo seu não sei quanto você vai cobrar vai depender muito do canal mas a média é de 50 reais 100 reais 200 reais grava um vídeo e indica esse curso no início do vídeo aqui o link vai ficar na descrição do meu link de enfriado você vai lá manda a pessoa gravar e me mandar e botar o link lá o que que acontece automaticamente as pessoas que vão acessar aquele vídeo lá vão assistir são pessoas que interessam naquele vídeo e pode acontecer porque elas comprem e o melhor se a pessoa postar um vídeo review lá aquele vídeo vai ficar pra sempre nem precisa ser review se ela postar o conteúdo e deixar o seu link aquele vídeo vai ficar pra sempre e pra sempre você vai ter resultado outras formas de ganhar dinheiro com o YouTube também além de as pessoas patrocinar vídeos e tudo mais tem como você ganhar a própria monetização esse canal aqui é monetizado às vezes aparece um anúncio pra você que o YouTube poupa aparece um anúncio pra você eu recebo por esses anúncios ou seja eu ajudo pessoas uma coisa que eu amo fazer aqui no YouTube ajudar pessoas eu vendo produtos com os meus canais inclusive já já vou falar mais porque meus canais tá bom e além de eu ganhar dinheiro com os meus canais eu ganho dinheiro com vendas de produtos aqui top ó hoje em dia eu tenho praticamente três canais um eu desativei agora eu só tenho dois qual canal que eu tenho eu tenho esse principal aqui o outro canal eu não queria ir pra vender nada eu queria realmente pra ajudar pessoas que é meu canal 2 chama se você vir no meu canal aqui você vai encontrar ele que chama Eu Melhor ou seja eu falo sobre desenvolvimento pessoal sobre a palavra e o outro canal que eu desativei era um canal de vídeo review literalmente eu fazia vídeo review de cursos da monetize e eu ganhava comissão na monetize inclusive eu tenho vídeos aqui no canal onde eu já fiz muita venda na monetize tá bom pra você ter noção só na plataforma da monetize eu já ganhei mais de 70 mil lembrando que esse resultado não foi todo de vídeo review foram outras estratégias que eu compartilho no meu canal também tá bom mas basicamente é esse o conteúdo fico feliz em compartilhar mais um conteúdo aqui com você tá bom se você assistiu esse vídeo até aqui vem aqui nos comentários e comenta caneta totalmente aleatório mas eu vou saber que você curtiu o conteúdo e se me motiva também saber que você assistiu até o final e quem fica até o final são pessoas que realmente querem ter resultado de verdade vem aqui opa caiu vem aqui e comenta caneta nos comentários tá bom então é esse aí a dica que eu passo pra você nos vemos nos próximos vídeos tchau tchau tchau